CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. No lançamento do programa Leite Fome Zero em Itatim, duas diretoras de creches no município, com Jailanda Bastos, que é diretora da creche Manchester, a satisfação de, aqui em Itatim, beneficiários receberem o leite, também serem informados, de que forma serem usados. É mais um programa tão importante do social aqui em Itatim. É muito importante e gratificante para toda a comunidade. E vocês que acompanham as crianças no dia a dia, é importante pela necessidade. Às vezes eles chegam fraquinhos, às vezes nem se alimentaram na manhã. Esse leite, além de ser um alimento muito importante, vindo do governo federal, semanalmente é ainda melhor. Com certeza, é. É um complemento maior para cada uma delas, né? Porque há famílias aí que têm realmente a necessidade grande de receber esse benefício. Na creche Manchester, quantas crianças vocês atendem diariamente? Tem matricular. 95, mas não sei o que foi que houve, o cadastro só veio para 18 crianças. Apenas de 18 crianças? Somente. Mas tudo bem, eu quero agradecer a Jailanda, a outra diretora aqui. Obrigado, viu? Ediane Correa, diretora da Sagrada Família, Cresce Sagrada Família. Quantas crianças vocês trabalham diariamente e são matriculadas, né? Olha, nós temos 112 crianças, né? Agora sim, foram contempladas com o programa apenas 37 crianças. Nós ficamos felizes pelas 37 e tristes, né? Ao mesmo tempo, por não contemplar todas as crianças. Que a nossa vontade como diretor de escola é que fossem contempladas todos, porque nós sabemos da necessidade, né? E esse leite, esse programa InfoLeite, ele é muito importante, porque vai estar ajudando, né? Esses pais, estar tendo um cuidado maior com seus filhos, porque nós sabemos que a renda, às vezes, não é o suficiente para todas as famílias. Pois é, falando de alimentação, alimentação tem a ver muito com o pedagógico, com a vivência da criança do dia a dia. Portanto, a criança vai se desenvolver mais com a boa alimentação. Com certeza, até porque se a criança está bem alimentada, o desenvolvimento dela pedagógico, né? Em atividades dinâmicas, será bem melhor. E quando a gente trata de não bem alimentada, a criança vai estar sem sentido, sem estímulo para estar fazendo as atividades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto